Novinha, você é uma flor, filho cabrão se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Nada que eu quero, nada que eu te amo Ficar com você, cada vez você é minha dozela Minha princesa ciderela, vai colar pulando a favela Nada que eu morro por ela Você é minha dozela, minha princesa ciderela Vai colar pulando a favela, nada que eu morro por ela Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, filho cabrão se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, você é um homem Quanto que eu te quero, tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha dozela, minha princesa ciderela Eu acho que morro por ela Você é minha dozela, minha princesa ciderela Eu acho que morro por ela Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, fã do cabrão que se não for Eu tô vivendo assim, uma vida sem limite Vendo o que é bom pra mim, então chega com o melhor convite Tu não deu valor, ele deu, diz que se arrependeu Passada é no museu, e tem que ter lado que eu Só volto de manhã, e tem mais festa Gosto no Instagram, tudo que ela detesta Eu vou te ver, tá da minha lista Amor é só ponto de vista Agora tchau e pensa, dá licença, eu tô na pista Eu tô na pista Eu tô vivendo, e o rolê tá gostosinho Se for pra tá mal acompanhado, eu quero tá sozinho Desapeguei, pois a vida é um jet Vem, vem, qualquer paixão me diverte Vem que tem, qualquer paixão me diverte Eu tô vivendo, e o rolê tá gostosinho Se for pra tá mal acompanhado, eu quero tá sozinho Desapeguei, pois a vida é um jet Vem, vem, qualquer paixão me diverte Vem que vem, qualquer paixão me diverte Eu tô vivendo assim, a vida sem limite Vem do que é bom pra mim, então chega pro melhor comigo Na madruga que ela brota A procura de geral Ela ajoelha, ela faz biquinha Ela dá um sorriso, faz cara de mal Eu gosto assim, eu gosto devagar Eu gosto de uma lambidinha assim e tal Ela tá querendo, ela tá querendo Ela tá querendo, ela tá querendo, ela tá querendo Ela tá querendo, ela tá querendo Ela ajoelha, ela faz biquinha Ela dá um sorriso, faz cara de mal Tipo lixica é zica, se beber toda fodida, você vai entrar na pica Ela é piranha da minha vida Ela tá querendo, ela tá querendo pão 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 Joga buceta no palco de ama, vai, choca a churra Joga buceta no palco de ama, vai, choca a churra Joga buceta no palco de ama Alô, bando de noia, o carro da bequeira tá passando na sua porta Tem maconha de 5 e maconha de 10 O carro da bequeira tá passando na sua porta Vem pra cama e vem agora O carro da bequeira tá passando aqui na rua O carro da bequeira tá passando aqui na rua É o DR, eu liguei na social, casagabunda Nós fuma, 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 fuma e ela chupa, chupa, chupa Nós fuma, fuma, fuma e ela chupa, chupa, chupa Nós fuma, fuma, fuma e ela chupa, chupa, chupa Minha maconha acabou, quase que eu passei vergonha Toda da W do GM com mais 50 gramas E pra finalizar tinha mais 5 piranha E pra finalizar tinha mais 5 piranha Nós fuma, fuma, fuma e ela chupa, chupa, chupa De combão, do bailão, muito louco chapadão Só de quebra as várias delas na frente do paredão Rebolando, bundão, jogando tudo no chão Vistigando, esmalão, cachando que nós é poesão De combão, do bailão, muito louco chapadão Só de quebra as várias delas na frente do paredão Rebolando, bundão, jogando tudo no chão Vistigando, esmalão, cachando que nós é poesão Essas zumbia tá tirando mano, elas tão achando sabe o que? Elas tão achando que nós é boy mano, nós não é boy não, é tipo assim Na banca é só maloqueiro, mas elas pensam que é boy Na banca é só maloqueiro, mas elas pensam que é boy Caragói, respeita nós Essas mina tá louca, essas mina tá chapada mano, sabe por que? Ela tá achando que nós é boy tio, nós não é boy não, nós é MGKS De combão, do bailão, muito louco chapadão Só de quebra as várias delas na frente do paredão Rebolando, bundão, jogando tudo no chão Vistigando, esmalão, cachando que nós é poesão De combão, do bailão, muito louco chapadão Só de quebra as várias delas na frente do paredão Rebolando, bundão, jogando tudo no chão Vistigando, esmalão, cachando que nós é poesão Essas zumbia tá tirando mano, elas tão achando sabe o que? Elas tão achando que nós é boy mano, nós não é boy não, é tipo assim Na banca é só maloqueiro, mas elas pensa que é boy Caraguai, respeita nós Caraguai, respeita nós Essas mina tá louca, essas mina tá chapada mano Sabe por que? Ela tá achando que nós é boy tio Nós não é boy não, nós é MGKS Oi, 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 Oi